Resta feira aí, meu! Eu tô com medo disso aí, mano. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Nem a Camila sabe, nem a Camila. Eu queria que vocês pudessem comentar pra gente um pouquinho a respeito da polêmica que envolveu o Daniel, o Rian e também o apresentador Luiz Bach. Que polêmica é essa? Não, não, teve uma... É porque tá rolando uma trilha sonora aqui que tá deixando tudo pior, irmão. Pode tirar ela. Você não tá entendendo a música que tá tocando, irmão. O cara, quando ele falou Luiz Bach, eu falei assim, mano, eu já bati nesse mano. O pessoal de casa ouve. Não foi com ele, só foi com o apresentador, mas não. Nós dois fizemos treta com o Luiz Bach. Não, treta não, não. Eu não, irmão, que eu não brigo com ninguém. Mas foi esse rolê aí que você ia contar, conta pra gente. Não, não, mas com ele não teve nada, não. Eu acho que ele atacou uma galera de nós, a gente respondeu. Ah, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora eu entendi, agora eu entendi. A treta do Luiz Bach foi com o Hariel, né? Foi a treta com o Hariel. Que ele se envolveu todo mundo. Como é que o cara quer brigar com o Jesus Cristo, Luiz Bach? Tudo respeito, né, irmão? Caralho, irmão, tá calma, passou. Eu achei que você tava falando do outro apresentador, que mostrou que ele foi de ambulância lá e tal. Ah, foi comigo? Eu achei que você tava falando dessa. Ah, não, tem a Luiz Bach, a minha briga é outra. Não, é essa do... A minha briga é sair por cima, irmão. Do Bach, quando ele envolveu todo mundo. Não, entendeu? Quando ele envolveu todo mundo, o bagulho deu uma bafafá, né, mano? Tipo, e ele foi bem louquinho, porque ele lá na TV, ele falava bem... Ele balançou do ar, tio. Ele falava bem de mim na TV e massacrava os MC. Ah, os MC vieram na minha com. E aí, tio, tô fechando com o Luiz Bach, qual que é a vida? Eu ficava naquilo e falava, mano, e aí? Calma aí, não sei, tô fechando com ninguém, tá ligado? Bagulho doido, tá ligado? Mas, tipo assim, mano... O que ele falou, tá ligado, na TV, não foi legal, tá ligado, parça? Não foi legal. Porque, tipo assim, ele deu a espaço quando a mídia estourou, né? Falando que nós era traficante, que nós era isso, que nós era aquilo. Zoando nossa imagem, porque, tipo assim, o funk já é um bagulho que já vem de baixo. O funk já é um bagulho que já vem de baixo. Tipo, ninguém quer pá, ninguém quer pão com o funk, tá ligado? Tipo, até mesmo, tipo assim, muito obrigado por vocês estarem abrindo essa porta hoje pra nós, que é do funk, que tá aqui colando pra trocar umas ideias com vocês. Certo, parça? Isso aqui é muito importante pra nós. Não, honra pra gente também ter vocês aqui. Então, tipo assim, vamos lá. O Luiz Bach, tá ligado? A gente tava envolvido numa polêmica aí, que nós tínhamos usado uma roupa que era associada a isso e aquilo, que deu uma bafafá, tá ligado? E associou a nós e tá bom. Aí ele, na TV, ele massacrou todos os MCs, tá ligado, mano? Não, que não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê lá, não sei o quê lá, não sei o quê lá. E fodeu, tipo, querendo ou não com a nossa imagem. Porque, tipo assim, quem tá na TV, quem tá sentado em casa vendo, é os pais, né, mano, de família. É a mãe da menina que curte nosso som. Faltou. Entendeu? Tipo assim, e quando nós provou que nós tudo era inocente, tá ligado? Ele não deu esse palco pra nós falar lá também, tipo... Mas é inocente, mano, eu não fiz isso. Mas também não tenho nada contra ele, ele também sabe disso, tá ligado? Tipo, tem muitos MCs que tem também, mas eu também não tenho nada contra. Eu mesmo é ele na dele, eu na minha. E cada um faz o seu de boinha também, tranquilo e sem treta, né, parça? E viva o funk. Olha o funk que a gente tá chegando. Vamos embora. Funca de milhões. Manhã o pai tá no Faustão. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.